Esta aula é para você que está estudando sobre poliedros. E você já observou que existe uma relação entre a quantidade de vértices, de faces e de arestas de um poliedro convexo? Não observou ainda, gente? E você quer aprender qual é essa relação? Então não deixe de assistir a aula da Giz até o final! Já aproveita o comecinho da aula para se inscrever no canal da Giz e deixar aquele joinha super especial para a aula de hoje sobre a relação de Euler. Vou falar Euler, tá, gente? Porque muita gente aí fala Euler, mas eu vou falar Euler no modo tradicional que nós falamos na sala de aula, tá bom? Depois você vê como que é que o seu professor fala, se é Euler, se é Euler, tá bom? Então, vamos lembrar dos poliedros. Por falar nos poliedros, você já assistiu a aula na qual eu expliquei sobre o que são poliedros, quais os tipos que nós temos. Se você não assistiu, vou deixar a indicação para você, aí você volta lá e aí você tira as dúvidas e tem um bom desempenho nessa aula aqui, combinado? Então, vamos começar, eu selecionei alguns aqui para nós conversarmos um pouquinho. Vamos começar falando do cubo. Bom, o cubo, todo mundo conhece. Ele é o cubo ou também ele pode ser chamado de hexaedro regular. Ah, eu coloquei cubo, gente, porque é o comum para todo mundo, tá? Se você observar um cubo, quantas, quantos vértices primeiro? Vamos falar dos vértices. Quantos vértices tem um cubo? Lembrando que vértices, para você também que viu naquela aula que eu expliquei os elementos de um poliedro, tá? Os vértices são essas pontinhas aqui, ó. Então, um cubo, ele tem um, dois, três, quatro. Então, aqui em cima tem quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele tem essas oito pontinhas. E essas oito pontinhas são chamadas de vértices, tá? Então, tem oito pontinhas. E agora, quantas faces ele tem? Ah, tá fácil, né? Ele tem, ó, uma, duas. Vou contar as opostas. Três, quatro, cinco, seis. Então, já vamos marcar. Um cubo, então, ele tem oito vértices e ele tem seis faces. Tá marcadinho aqui já para você ir anotando aí também. Agora, quantas arestas o cubo tem? Lembrando que aresta é esse risquinho aqui, né, que você fala. Ela é risquinho, é esse segmento que liga um vértice ao outro. Então, ele tem, ó, uma, duas, três, quatro. Contei o lado da frente. São quatro. Vai aqui, ó, cinco, seis, sete, tá? Agora aqui, oito, nove, dez, onze. E essa de trás que sobrou aqui do meu lado, que eu estou vendo, doze, ó. Então, olha bem aí. Um cubo tem doze arestas. Então, vamos colocar doze arestas aqui. Certo até então? Então, nós vamos primeiramente completar o quadro inteiro para depois ver qual é a relação que existe. Porque daí você vai observando e você mesmo vai descobrindo um padrão que existe entre os vértices, as faces e as arestas. Agora, o nosso próximo é falar do tetraedro. O tetraedro, assim como o cubo, é um poliedro regular, né? E ele é chamado de poliedro de Platão, como você pode ter visto na aula da Giz já também. E o tetraedro é esse daqui, também chamado de pirâmide de base triangular. Mas o mais comum é tetraedro. Então, vamos lá. Ele tem quantos vértices? Já consegue observar? O um aqui em cima, dois, três, quatro. Como a base é triangular, ó, tem um, dois, três aqui. E aí, sempre vai adicionar uma unidade, porque é o que sobe, né? A pontinha que sobe. Então, quando você for observar os vértices de uma pirâmide, já marca essa observação. A quantidade de vértices dela vai ser uma unidade a mais que a quantidade de lados da base, ó. Um, dois, três. Então, vai ter quatro vértices. Sempre é um a mais, tá? Mas também, se você tiver objeto assim, é só contar, né? Então, aqui, a nossa pirâmide de base triangular, que é chamada de tetraedro, ela tem quatro vértices. Agora, vamos analisar as faces. Bom, face tá tranquilo também, né? Uma, duas, três. E aqui embaixo, quatro. Então, tem quatro faces. E agora, vamos contar as arestas, ó. Uma, duas, três aqui. Quatro, cinco, seis. Então, tem seis arestas. Prontinho, ó. Já tá, tá feito aqui. Agora, nós vamos falar do próximo. Prisma hexagonal, ou também prisma de base hexagonal. Você pode encontrar, dependendo do seu material aí, pode estar falando prisma hexagonal ou prisma de base hexagonal. E que é essa figura aqui, ó. Essa forma geométrica, essa figura não, né, gente? Porque é tridimensional, então é uma forma geométrica. Opa! Isso é um prisma de base hexagonal, porque aqui embaixo eu tenho um hexágono na base, né? Tem duas bases o prisma. Duas bases que são paralelas. Vamos contar, então? Quantos vértices? Ó, tá fácil? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis vértices, não é? Já que a base é um hexágono, um hexágono tem seis lados, logo ele tem seis vértices. Se tem seis aqui em cima, tem outros seis aqui embaixo. Então, são quantos? Doze vértices. Então, o vértice, a quantidade de vértices de um prisma, tá bom, gente? Ele vai ser o quê? Ele vai ser sempre o dobro da quantidade de lados que tem na base. Como nós temos seis lados na base, vai ter doze vértices. Sempre o dobro. Então, já vamos colocar que nós temos doze vértices. Colocando aqui já fica completo. Quantas faces? Ó, aqui nós sabemos que não tá a superfície lateral que tá contornando aqui, ela não é vinda de um hexágono? Então, vai ter seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, nós temos aqui seis laterais. Só que o que faltou colocar? Faces a gente considera no total, o objeto inteiro. Tem as duas bases aqui também. Então, nós vamos contar mais duas. E vai ser um total de oito faces. Então, vamos colocar agora oito faces aqui. E aí, por fim, as arestas. Olha lá. Vamos contar. Aqui em cima tem quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Já que é um hexágono, né? Aqui embaixo vai ter mais seis. Seis mais seis já são doze. Agora, vamos contar as laterais, ó. Então, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, ó. Porque é o meu dedo onde eu comecei. Dezoito arestas. Tá aqui, ó. Dezoito arestas. Certo? Agora, nós vamos falar do prisma de base triangular. Ou simplesmente prisma triangular. Que é esse daqui, ó. Que parece aquele calendário de mesa, né? Que fica na mesa. Então, vamos colocar aqui. Sabemos o quê? Sabemos que a base é um triângulo. Logo, o triângulo tem três lados, tem três vértices aqui. Se tem um, dois, três vértices aqui, tem mais três em cima. Você lembra que eu falei que a quantidade de vértices de um prisma é o dobro da quantidade de lados que nós temos? Então, ele vai ter seis vértices. Então, vamos colocar lá. Seis vértices. Ok. Agora, vamos analisar as faces, ó. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco. Temos cinco faces. E contando as arestas agora, ó. Temos aqui uma, duas, três. Ok? Daí, aqui em cima tem mais quantas? Mais três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Então, nós temos nove arestas. E aí, você já está percebendo o padrão que nós vamos ter de relacionar entre os vértices, as faces e as arestas? Então, aguenta aí que está acabando. Agora, vamos na pirâmide de base quadrada, que nós podemos lembrar lá das pirâmides que nós vemos lá no Egito, né? Nas fotos, ó, para quem já foi até lá. Ó, temos aqui a pirâmide de base quadrada. Então, vamos lá. Pirâmide, como que é mesmo a quantidade de vértices? Você anotou? Muito bem. A pirâmide, a quantidade de vértices, é sempre a quantidade de lados adicionado a um, porque é uma pontinha que sobe, ó. Como a base é um quadrado, tem quatro lados, mais um aqui que sobe, cinco. Então, seria cinco vértices. Está tranquilo essa? Cinco vértices. Vamos colocar aqui já, fica completo. Agora, as faces dessa pirâmide. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro e mais a de baixo. Então, nós temos cinco faces. E agora, contando as arestas, já sabe as arestas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Que tem uma, duas, três, quatro aqui e quatro embaixo. Então, são oito arestas, tá bom? E agora, por fim, a pirâmide de base hexagonal. Já ia falar prisma de novo, é pirâmide agora, gente. Outra pirâmide. Essa pirâmide, então, se você observar aqui, nós temos um hexágono, tá? E aí, quantos vértices ela tem? Se é um hexágono na base, nem vou contar agora. Tem seis lados. Logo, são seis vértices. Com mais um aqui, subiu, sete. Então, ele tem sete vértices. Quantas faces? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mais uma aqui, sete, né, gente? A pirâmide também dá pra fazer, é fácil assim de contar da pirâmide. Agora, a quantidade de arestas. Arestas. Aqui eu tenho, ó, vou pôr o dedo onde eu vou começar. Aqui eu tô começando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem seis que sobe. E não tem mais seis aqui na base? Então, nós temos doze no total. Olha aqui, então. Conseguimos completar esse quadro com esses poliedros convexos que eu trouxe pra vocês. E agora, qual é a relação que tem entre a quantidade de vértices, de faces e de arestas? Ó, eu até trouxe aqui já uma indicação. E se durante a minha explicação da contagem de todos aqui, você ficou observando, você já percebeu? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a quantidade de vértices, somar com a quantidade de faces e subtrair da quantidade de arestas. Então, vai ser aqui, nesse caso do cubo. Vai ser oito mais seis menos doze. Oito mais seis são quatorze. Quatorze menos doze dá dois. Beleza? Tranquilo até aqui? Do tetraedra agora, vamos fazer o mesmo. Vai ser quatro mais quatro menos seis. Quatro mais quatro, oito. Oito menos seis igual a dois. Tudo bem? Será que tudo isso, tudo vai dar dois, a resposta? Doze mais oito, ó. Vamos colocar aqui, ó. Doze mais oito menos dezoito. Então, doze mais oito, vinte. Vinte menos dezoito igual a dois. Mais um. Seis mais cinco. Seis mais cinco menos nove. Seis mais cinco são onze. Doze, onze menos nove, dois. Cinco mais cinco. Olha aqui, eu deixo escrito, né, gente? Já que padronizou. Cinco mais cinco, dez. Menos oito, dois. Ah, você deve estar falando, tá bom, Giz. Já sei que sempre vai dar dois. Agora, vou deixar completo. Sete mais sete. Sete mais sete. Gente, o meu sete parece um F mesmo? Todo mundo comenta que o meu sete parece um F. Mas eu não sei fazer de outro jeito. Eu consigo fazer automático fazer isso, o meu sete assim. Sete mais sete são quatorze. E quatorze menos doze é igual a dois. Então, o que nós podemos concluir dessa relação que existe entre a quantidade de vértices, de faces e de arestas de um poliedro? Que é chamada a relação de Euler, que foi o matemático que teve muitas contribuições no campo da matemática. E ele realizou essa observação. Então, qual é, então, padronizando tudo? Sempre quando eu encontrar... Olha aqui, ó. Vou até tirar um pedacinho para você observar aqui, ó. Sempre quando eu encontrar a quantidade de vértices, eu somar com a quantidade de faces e subtrair a quantidade de arestas, eu vou obter sempre duas unidades. Então, já marca que isso aqui é a famosa relação de Euler. Vou tirar esse sete daqui também, que daí só fica aqui para você observar a nossa relação de Euler aqui, ó. Tá bom? Ah, mas então quer dizer que toda vez que eu for resolver exercícios e eu aplicar isso daqui, desde que os poliedros sejam convexos, vai dar certo? Perfeito! Você consegue resolver o exercício perfeitamente. E por falar em exercícios, vamos fazer alguns para você poder treinar um pouquinho? Gente, agora dá uma olhada no exemplo que eu trouxe para nós aplicarmos essa relação de Euler em um exercício, né? Então, aplicando a relação de Euler, lógico, determina a quantidade de faces de um poliedro convexo com seis vértices e doze arestas. Então, só para lembrar, a relação de Euler nós temos aqui, ó. Você já marcou? Quantidade de vértices mais as faces, subtraindo as arestas, vai ter que ser igual a dois. Então, já vou até colocar aqui para a gente não esquecer. Como que eu vou fazer, então? Eu tenho o valor da quantidade de vértices? Eu tenho essa quantidade, né? Eu tenho aqui seis vértices e doze arestas. E eu preciso descobrir qual é a quantidade de faces. Então, nós vamos colocar aqui, no lugar do V, eu vou colocar o número seis. Então, vai ficar seis mais. No lugar das faces, eu tenho a quantidade de faces? Não, é o que eu estou querendo descobrir. Então, eu vou deixar F de faces, tá? Menos a quantidade de arestas, nós temos no enunciado, que é doze. E isso tem que resultar em dois. E agora, gente, como que eu faço essa conta aqui? Aí, agora, nós podemos utilizar o raciocínio de equação. Tudo que tem a letra, a gente deixa de um lado, do sinal de igualdade. E quem não tem a letra, eu trago para o outro lado, tá? Então, eu acho que é o jeito mais rápido de fazer do que ficar pensando. Que número que eu somo com seis, mas dá também, tá? Que número que eu somo com seis e tiro doze, que vai dar dois? Dá para fazer assim também. Mas acho que o jeito que os alunos mais preferem é fazer assim, ó. Deixa o F nesse lado aqui, igual a dois, que já está aqui. Esse seis eu vou trazer para cá, logo eu trago ele subtraindo, porque aqui ele está mais, né? Faço a operação inversa. E esse doze que está menos, eu trago ele aqui como mais doze. Agora, para descobrir a quantidade de faces, eu vou fazer. Dois menos seis são menos quatro, né? E menos quatro mais doze, eu vou obter oito. Então, quer dizer que o poliedro que eu estava procurando, ele tem oito faces. Ó, se você quisesse pensar daquele outro jeito, que número que eu coloco no lugar do F, que eu somo com seis, e eu tiro doze, que dá dois. Ó, então coloca oito, oito no lugar do F. Oito mais seis, quatorze. Quatorze tira doze, dá dois. Aí, ó, também seria bem mais rápido se você pensasse desse jeito, e não precisaria fazer esse procedimento que eu fiz aqui, tá bom? E aqui, dá uma olhada agora para você conferir. Então, nós descobrimos que o nosso poliedro convexo, ele tem oito faces. E você sabe o nome desse poliedro que tem oito faces? Dá uma olhada aqui agora para você conferir. Ó, então esse poliedro é o octaedro, tá? Para você que já assistiu a outra aula na qual eu expliquei sobre poliedros, eu já falei de um octaedro. Então, um octaedro, dá uma olhada a quantidade de vértices, de faces e de arestas. E confere com o que nós temos aqui. Aí, você viu como deu tudo certo? Como aplicando a relação de Heller, eu consigo descobrir a partir de algumas informações, né, gente? Tem que ter enunciado algumas informações. Eu consigo descobrir uma outra. Combinado? Vamos fazer mais um exemplo agora? Gente, agora eu trouxe um exercício que é um pouquinho mais difícil em relação ao anterior, né? Porque daí você treina um que é fácil, e também já sabe aplicar naquele que é um pouquinho mais difícil, tá bom? Então, vamos ler o enunciado. A quantidade de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual à quantidade de vértices. Determine a quantidade de faces desse poliedro. Então, a relação de Heller já está aqui para você se lembrar, né? E agora, vamos retirar as informações do enunciado. Então, o que o enunciado me dá? Que a quantidade de faces de um poliedro é igual a quem, gente? É igual, ó, esquece a aresta aqui por enquanto. Já lê lá. A quantidade de faces de um poliedro é igual à quantidade de vértices. Então, eu vou falar aqui que a quantidade de faces vai ser igual à quantidade de vértices. Então, eu posso falar que V é igual a F, que aqui dá a mesma quantidade. E daí, se você quiser colocar X no lugar dos dois, já que representa o mesmo número, para ficar mais simples, daí você não confunde. Ah, é V ou é F que eu escrevo? Vamos pôr X, então, que daí fica mais fácil. Então, no lugar do F, eu coloco uma letra X. E no lugar do V, eu também vou pôr uma letra X, já que os dois estão representando a mesma quantidade. E o que mais que o enunciado me dá? Ele me dá que a quantidade de arestas, elas são, essa quantidade é, né? Concordância aí. A quantidade é 22. Então, eu tenho que a quantidade de arestas, 22. Bom, agora eu retirei as informações do enunciado. Vamos fazer a troca, então, das informações aqui na nossa relação. Então, o vértice, eu vou falar que é X, porque eu escolhi chamar ele de X, já que ele é igual à quantidade de faces, né? Quanto é a quantidade de faces? É igual à quantidade de vértices, então, X para cada um deles. Então, vamos colocar X aqui também, menos a quantidade de arestas, que é 22. Isso tem que resultar em 2. Ah, olha que tranquilo aqui agora, gente. 1X mais 1X daqui vai ser 2X. 2X menos 22 tem que ser igual a 2. Nossa, quanto 2, hein? E agora, agora, dando o que eu queria, adoro o número 2, agora nós vamos tirar esse 22 daqui, que está sendo, está menos, nós vamos colocar aqui como mais. Então, aqui vai ficar 2X igual a 2 mais 22. E aí, para terminar a conta, eu vou ter 2X igual 2 mais 22, vai ser 24. E como que termina essa conta? Então, você vai pegar esse 2 que estava multiplicando o X e aí ele vai fazer o quê? Ele vai passar fazendo a operação inversa, que vai ser a divisão. Então, vai ser 24 dividido por 2, 24 dividido por 2 vai ser igual a 12. Então, quer dizer que determine a quantidade de faces desse poliedro. O que é o X que eu descobri aqui que é 12? O X não é a quantidade de faces que eu troquei a letra X pelo F, a letra F pelo X. Nossa, quanta troca eu estou fazendo até para falar. Então, no lugar do X que eu descobri que é 12, ele está representando para mim a quantidade de faces. Logo, respondendo essa questão, determine a quantidade de faces do poliedro, ele tem 12 faces. E se você quisesse ainda complementar a questão, ele tem 12 faces e tem 12 vértices. Então, você viu, gente, como que é tranquilo de fazer a aplicação. Eu pego as informações do enunciado, faça sempre isso que eu faço aqui, gente. Retira as informações e põe aqui do ladinho. Aí você consegue analisar o que é que você tem e o que é que você precisa, né, descobrir. E aí você pega esses valores e coloca aqui na relação de Yuler. E aí você aplica o raciocínio lógico, caso você queira, ou joga na equação, como você preferir. E aí você encontra a resposta e arrasa nas suas atividades. E aí aproveita já para deixar um joinha para a aula de hoje, tá? E se inscreve no canal da Giz para receber a notificação de todas as aulas. E não se esquece, gente, de assistir as aulas anteriores sobre poliedros. Aí você fica sabendo tudo sobre poliedros, os que não são poliedros também, né, que precisa saber. E aí você abre as suas atividades. E olha o que eu vou mostrar para você aqui antes de terminar a aula. Eu tenho aqui uma espécie de calendário. Dá uma olhadinha aqui legal no meu calendário, que você já viu durante a aula. Ele mostra aqui para a gente qual é o objeto. No caso, aqui eu tenho... Tá vendo aí, produção? Bem, no caso aqui eu estou falando do cubo. Aí ele mostra a planificação, a quantidade de vértices, de faces e de arestas. E eu tenho aqui de vários, no caso não são só poliedros que eu tenho aqui, né, mas como o foco da aula de hoje é só poliedros, só falei de poliedros. Eu tenho sólidos, né, todos os sólidos geométricos, ó. O tetraedro, daí eu vou virando as páginas aqui, ó, ele vai me mostrando a planificação. Daí ele mostra a quantidade de vértices, depois a de faces e de arestas. Gostou do meu calendário? Esse aqui é top pra estudar a parte de poliedros e principalmente quando eu falo na relação de Euler. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima!